Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de aprendizagem acelerada. Esse módulo foi criado para auxiliar você a conseguir mais resultados com seus estudos, para que você consiga desenvolver técnicas e habilidades de reter a informação. Muitas vezes a pessoa treina, ela estuda muito, mas acaba não guardando essa informação. Nós vamos ver aqui algumas ferramentas, algumas táticas e até mesmo controle emocional para você conseguir resultado. E claro que eu não vou abrir mão também de falar de alimentação e do seu sono, porque são vários elementos que vão fazer com que você tenha realmente o resultado que espera e alcance a vaga desejada. Então não adianta só você estudar, não adianta você ler, não adianta você trabalhar o conteúdo se você não souber como reter essa informação. E isso que nós vamos conversar aqui de forma bem objetiva, com muitas técnicas interessantes, desde a preparação, desde o planejamento até as táticas efetivas. Eu sou o professor Guilherme Miziara, eu trabalho no CERS há cinco anos e sou professor de comunicação e de aprendizagem há 13 anos. O meu doutorado, inclusive, é na área de educação, para que eu consiga realmente atender da melhor forma o meu aluno e fazer com que ele guarde a informação para aplicar não só no mundo corporativo, mas também na vida pessoal. E o pessoal do CERS me chamou para eu poder atender você nesse módulo tão interessante, para que eu faça exatamente isso, fazer você reter a informação que é passada, que você estuda. Eu já treinei mais de 800 professores em como dar aulas e fazer com que os seus alunos retivessem a informação e conseguissem resultados expressivos. Então, aqui eu só vou fazer o caminho inverso. Eu vou mostrar para você como reter a informação, independentemente da forma como você a receba. Nós vamos falar de canais de aprendizagem, vamos falar de vários elementos importantes, e certamente eu vou trazer muitos elementos do meu doutorado para auxiliar você nessa caminhada. A ideia é conduzir você para que você consiga realmente aplicar tudo o que eu disser, não ficar aqui na teoria, mas realmente aplicar para conseguir estudar e conseguir qualidade e bons resultados na sua prova. Então, vem comigo, vamos trabalhar aqui durante duas horas para mostrar como essas coisas funcionam e o que e como elas acontecem. Bem, como falado, aqui nós vamos falar de aprendizagem acelerada. Eu sou o professor Guilherme Miziara e tenho certeza que você vai gostar muito desse módulo, que ele vai misturar a parte de motivação com técnicas e estudos e pesquisas para você ter o resultado que deseja. Então, aproveite, vem comigo, vamos trabalhar juntos. Eu quero que você não sinta o tempo passar, porque se isso acontecer, significa que você está retendo a informação de forma leve e interessante. Então, eu já me apresentei para você e agora eu quero só destacar um outro ponto, perdão, um outro ponto que a gente, a ideia aqui é trabalhar para atender cada pessoa, trabalhar para atender cada pessoa, independentemente do seu estilo de aprendizagem, independentemente da sua condição financeira, independentemente do lugar onde você estuda, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu vou trazer várias alternativas, várias possibilidades para você estudar e conseguir resultados expressivos mesmo. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja a sua condição, eu vou falar para todas as pessoas, vou dar vários caminhos, vários camais de aprendizagem para que você consiga retorno. Então, vamos falar de comportamento humano e como eliminar essa ansiedade, essa dificuldade que limita você muitas vezes na hora de fazer uma prova. Você tem tudo na cabeça, estudou muito e acaba não conseguindo resultado. E, claro, nós temos que respeitar que as características de cada pessoa, cada pessoa estuda de uma maneira, cada pessoa consegue um resultado diferente de uma maneira. Porque tem gente que fala assim, não, porque o primo do meu amigo estudou só uma hora por dia e conseguiu o resultado, conseguiu a vaga, conseguiu a aprovação, não sei. Diz assim, mas será que o seu amigo, o primo do seu amigo era uma pessoa realmente especial? Será que ele era muito dedicado e ele só falou que estudava uma hora? Será que aquela informação é verdadeira? E será que você tem a característica desse amigo do seu primo? Ou do primo do seu amigo? Vamos ver quais são as ferramentas que te auxiliam e aquelas que você deve realmente dispensar. Aqui na nossa conversa, eu vou falar sobre conceitos de programação neurolinguística para que você consiga reprogramar sua mente e conseguir guardar aquilo que é importante. Vamos falar também de neurociência, de como você consegue prestar atenção, como não desviar a sua atenção do estudo e como realmente estudar da melhor maneira, da maneira que para você seja realmente importante. A neurociência trabalha isso, de como você pode, como funciona o seu cérebro na hora de você guardar uma informação ou reter uma informação, ou qual o seu canal predileto para a retenção de uma informação. E também vamos falar sobre comportamentos, as dificuldades que nós temos de seguir os nossos planos, de qual o melhor horário para estudar, quais as principais matérias que você deve olhar, qual o tempo de intervalo, o que tipo de alimentação você pode usar nesse momento. Então tem muita coisa legal para a gente conversar e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu quero trazer o meu próximo slide para a gente conversar, porque eu quero fazer uma analogia com você. Você já estuda, você já se desenvolve. Tem gente que estuda mais tempo, gente que estuda menos tempo. Estou falando para um concurso, que é onde você precisa guardar uma quantidade imensa de conteúdo e aplicar isso na prova. Não adianta você ter isso na mente, não adianta você saber as questões se você na hora não colocar a resposta certa. Então eu quero falar para você, que já estuda há muito tempo, e para você que começou agora, porque a gente já estuda, desde a época da escola a gente já estuda. Então você que deseja prestar um concurso, passar no concurso, certamente estuda bastante. Você precisa estudar bastante. E claro que vem o peso emocional, vem a cobrança da família, vem a sua ansiedade, vem aquela ideia de que não vai conseguir, e você precisa ter controle de todos esses elementos, que nós vamos conversar de forma detalhada. Só que você já estuda, então você já tem uma metodologia de estudo, já tem um perfil de estudo, desde a época do colégio. Só que por que alguém que já sabe estudar, que já vem estudando ao longo do tempo, precisa de um treinamento como esse, de um módulo como esse, de aprendizagem acelerada. Exatamente para adiantar, para acelerar o seu aprendizado, para você ganhar mais tempo, para conseguir fazer outras atividades, e depois não esquecer a matéria que estuda. E eu quero fazer uma analogia com você, para a gente conversar. Então você já estuda, está no módulo de como estudar com qualidade. E a analogia que eu quero fazer é com uma piscina. Ou seja, uma pessoa que já saiba nadar, que também precisa entrar numa aula de natação. Porque você pode pensar assim, mas eu já estudo há muito tempo, eu já sei como é que é, eu aprendi no dia a dia, eu tenho minha metodologia, e eu quero mostrar que existem técnicas ainda melhores para você, que a gente vai conversar. Deixa eu dar um exemplo para você, mesmo com a sua experiência, é interessante que você assista a essa aula, não é uma aula para iniciantes somente, é uma aula para pessoas que já estudam há muito tempo, três, quatro anos. Então você fique muito tranquilo, já participar dessa nossa aula. A analogia que eu quero fazer a você, é que a gente sempre pode fazer melhor. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar com essa história, quando eu falo de aprendizagem, de educação, como eu falei, meu doutorado é na área de educação, e falo de retenção do conteúdo, de qualidade da informação, eu já sabia nadar. E um amigo meu uma vez falou assim, vamos entrar numa aula de natação? E eu falei, não, não vou entrar porque eu já sei nadar. E ele falou assim, pô, vamos lá, para você me ajudar, para a gente nadar junto. E eu aceitei. Bem, cheguei na aula de natação, o professor falou assim, você sabe nadar? Miziara, você sabe nadar? Eu falei, nado há 15 anos. Ele falou, nossa, então você é uma pessoa muito experiente? Falei, muito experiente. Você aprendeu a nadar com quem? Falei, não, aprendi sozinho, aprendi no meu dia a dia. Ele, ah, entendi. Então deixa eu te pedir um negócio, vou pedir para você entrar na piscina e nadar até o outro lado, pode ser? Falei, claro, não sei se você já praticou natação, quando você está muito tempo parado, ou se você aprendeu sozinho, o professor fala para você fazer isso, para ele observar as suas habilidades. E foi o que eu fiz, eu sabia nadar, nadava há 15 anos, nadei de um lado até outro, quando eu cheguei na outra margem, saí um pouco cansado, mas fiz o meu melhor, e o professor falou assim, olha, Miziara, a gente tem que conversar algumas coisas importantes. Falei, por favor. Ele falou, sabe qual é o seu maior problema? Falei, qual? O seu problema é que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido, e são coisas muito diferentes. E eu fiquei muito chateado, porque eu nadava há 15 anos, e eu falei, como assim? Ele falou, se você se arrastar na água como nadar, você nada, mas tecnicamente você é horroroso. O que eu quero dizer, que eu fiquei muito chateado quando o professor falou isso, mas isso pode acontecer com você, estudante. Pode acontecer com você, que estuda 8, 10 horas por dia, e no dia seguinte não lembra de uma informação, ou se dedica demais e não consegue ver resultado, não consegue lembrar da matéria, não consegue responder corretamente, porque você está estudando possivelmente de uma maneira errada. Nós vamos ver aqui estratégias para que você, não vou falar só de estudo, mas de todo um ciclo que você precisa ter para conseguir bons resultados. E claro que o ideal seria você cumprir todos os itens do ciclo, mas nem sempre isso é viável. Se você cumprir a maioria deles, já está bom demais. Você já estará à frente de muita gente. E aí, claro, você vai reter melhor a sua informação. Então, a ideia não é te ensinar a estudar, mas sim trazer técnicas para que você estude melhor e consiga mais resultados. E claro, se você não tem uma metodologia de estudo, certamente esse nosso módulo vai te ensinar a estudar. Eu quero trazer aqui uma reflexão no meu próximo slide, na minha próxima tela, que é a seguinte, é uma frase que eu quero que você pense nela. A frase é assim, o Brasil tem muitos alunos e poucos estudantes. O Brasil tem muitos alunos e poucos estudantes. Frase interessante, não é? Mas não parece a mesma coisa? Aluno e estudante? Não. Quando você é aluno, você está assistindo a uma aula, assistindo a um vídeo, como você está assistindo agora esse nosso vídeo. Você está assistindo a esse vídeo. Nesse momento, você é aluno. Estudante é quando você termina de assistir a esse vídeo e vai fazer as tarefas, os exercícios, você vai fazer um esquema, você vai organizar as informações, vai priorizar aquilo que achou mais importante, vai pensar no seu plano para o dia seguinte. Então, estudar não é você assistir a oito horas de aula, é você sedimentar o conteúdo. O estudante, ele sedimenta o conteúdo. Não adianta ele ter acesso a informações. A verdade é que hoje nós sabemos, nós vivemos hoje no mundo do excesso de informações. O tempo inteiro você é bombardeado e bombardeada por informações. Então, a regra não é receber a informação. Não é quem sabe mais que consegue bons resultados. É quem consegue guardar mais. Não é quem tem acesso à informação. É quem sabe selecionar as informações importantes. Então, quando eu falo aqui que o Brasil tem muitos alunos e poucos estudantes, é que muita gente assiste a muitas aulas mesmo, mas acaba não estudando, acaba não tendo um plano de estudos para conseguir o resultado. Então, qual matéria a pessoa vai pegar depois? O que ela vai trabalhar depois que ela assiste a aula? Como é que ela vai guardar aquele conteúdo? Porque se você assiste direto a oito horas de aula, a chance de você esquecer as coisas é enorme, é gigante, porque você não estudou. Então, o que vai garantir o seu entendimento das coisas é o estudo. Não é só ser aluno. Não é só ouvir a aula. Não é só assistir a aula. É depois estudar. Isso acontece, claro, serve para a escola, serve para a faculdade, serve para a universidade e para o pós-doutorado, para qualquer elemento, para qualquer atividade acadêmica e estudo. A pessoa que quer passar no concurso tem que ir estudar. Não é só assistir ao conteúdo, senão você não consegue sedimentar. Estamos falando de sedimentar esse conteúdo. E para sedimentar, vamos botar que você vai lá, você vai estudar, você vai assistir a aula e vai estudar, vai assistir a aula e vai estudar. Se você conseguir estudar aquilo que falo de prova, estuda um pouquinho por dia para você não ter que estudar tudo ao mesmo tempo, é porque a pessoa vai se planejando. Essa é a ideia do estudo. Então, vou só trazer de volta aqui a nossa frase. O Brasil tem muitos alunos e poucos estudantes. Então, saiba diferenciar isso. Você tem sido aluno ou você tem sido estudante? Você tem visto a matéria ou você tem estudado a matéria? Você vai lá, busca, vai na internet ou você só escuta a aula? Porque se você só escuta a aula ou só assistir a aula, certamente algum estudante vai passar à sua frente. E como é que a gente faz para reter esse conteúdo? Vamos pensar que você seja um estudante, que você seja dedicado, que você seja dedicada e você tem realmente estudado, mas não tem conseguido reter a informação. Como é que a gente retém a informação? A gente retém a informação por dois itens, por dois, de duas formas, de duas maneiras, a gente consegue reter a informação. Então, nós temos duas formas, são elas, a emoção e a repetição. Então, como é que você guarda as coisas? Você guarda ou pela emoção ou pela repetição. Por isso que quando você estuda, quando você olha várias vezes aquilo, você acaba lembrando, porque você fez pela repetição. Isso é uma forma. Dizem, tem um ditado que diz que a repetição é a mãe da aprendizagem. A repetição é a mãe da aprendizagem. Por quê? Porque de tanto repetir, você acaba realmente conseguindo mais resultado, você acaba lembrando como faz. Isso acontece com qualquer coisa que você faça. Certamente, na décima vez que você fez alguma coisa, foi melhor do que a primeira vez que você fez. Então, assim, começou a nadar, primeira vez, imagina, primeira aula e décima aula, você foi repetindo aquele movimento. Andar de bicicleta, andar de skate, você, qualquer atividade que você venha a fazer, academia, qualquer coisa, você certamente vai ficar melhor pela sua repetição. É claro que tendo as técnicas certas, isso fica melhor, mas só de forma amadora mesmo, você certamente vai melhor quando você já começa a ter mais experiência, ou seja, com a repetição. Você vai jogar, sei lá, um jogo no celular, de repente, um jogo que você gosta bastante, você, ou na internet, você certamente no início estava muito cru ali e depois você foi se desenvolvendo, não é? Então é isso, a repetição é a mãe da aprendizagem. E outra forma de você guardar, então assim, vai pelo estudo, pela repetição, você estudando, e a segunda é pela emoção. Coisas marcantes fazem a gente guardar a informação. Então, quando você associa isso a um prazer, a gente vai falar mais sobre isso ainda nesse bloco, fica mais fácil, ou seja, se você associa, se você repete muitas vezes, ou se você associa a um estímulo muito prazeroso, ou uma emoção muito forte, você tem mais chance de guardar. Então você, mais para frente, a gente vai ver como fazer essa associação de coisas positivas ao seu estudo. Mas só para dar um exemplo do que a gente está conversando, olha só, uma pessoa quando pensa no nascimento do filho, quando pensa na data do seu casamento, ou até mesmo quando você pensa em perder, quando você perdeu um parente importante para você, são elementos marcantes, são datas marcantes. E aí isso faz com que as pessoas guardem a informação. Então quando nós temos coisas muito fortes, muito marcantes, nós guardamos a informação. Então as duas formas que você tem para reter o seu conteúdo, ou algo muito marcante, aquele dia que você se decepcionou com alguma coisa e foi lá estudar e leu tudo e você vai guardar porque a sua cabeça estava muito, estava tenso com aquilo e você queria passar no concurso de qualquer jeito, era uma forma, e outra pela repetição. Na maioria dos casos, quando a gente fala de concurso, a gente fala de repetição, de estudo, de treinamento, mas claro, os aspectos emocionais também estão envolvidos. Então a emoção e repetição para você guardar o seu conteúdo. Deixa eu avançar na nossa conversa, quero trazer mais um ponto importante. Olha só, quando você pensa em estudar, quando você pensa em passar um concurso, estou pensando na ideia de passar um concurso, mas pode ser no exame de ordem, pode ser qualquer tipo de concurso, pode ser que você já seja concursado, esteja tentando um novo concurso. Então qualquer concurso, eu preciso lembrar que a estrada é longa, a estrada é realmente longa. Você olha, parece que ela não tem fim, ela está lá no horizonte. Nossa, a estrada é muito longa. Mas eu quero que você pense nessa estrada de uma forma diferente. Essa estrada é realmente longa, vou voltar aqui na minha tela, mas olha só, ao invés de pensar que isso é o que você vai ter que caminhar, pense que a caminhada até aqui não foi fácil, ou seja, eu quero que você mude a sua perspectiva e agora esse é o caminho que você já percorreu. Então não é o que você vai percorrer, esse caminho você já percorreu, olha quanta coisa você já andou, olha quanta coisa você já fez para chegar até aqui. Então eu quero que você pegue, que você olhe os livros que você já leu, pegue os cadernos que você já fez anotações, as canetas marca-texto que você já utilizou, olha quanta coisa você já fez, então não abandonem essa estrada, tudo que você fez até aqui é realmente relevante. Quando você olha parecendo que é uma coisa lá para frente, a estrada é longa, mas quando você lembra que você já caminhou até esse ponto, você entende que você já caminhou bastante, então não é hora de desistir, você precisa persistir, precisa continuar. Então quando a gente fala de estudo, tem que lembrar sempre disso, que você já percorreu um bom caminho e desistir agora será abrir mão daquele seu sonho, daquele seu objetivo, daquele seu desejo e do seu propósito muitas vezes, não fala de propósito porque tendo propósito as coisas ficam muito mais simples e mais fáceis, porque a gente se dedica ao que a gente quer. E você pode falar assim, entendi, Miziara, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que associar a parte da repetição e da emoção, eu entendo que eu tenho de técnicas novas porque eu fui estudando no dia a dia, eu não tive uma instrução, ninguém fez um curso como esse, um módulo como esse para me ensinar como estudar e entendi esse ponto, mas assim, tem um amigo meu que ele tem memória fotográfica, você fala, ele lembra na hora, ele guarda tudo, é impressionante a facilidade que esse cara tem, então eu não tenho dom, eu não tenho essa facilidade, tem gente que olha o artigo e lembra na hora, eu não tenho, não é uma característica minha, o que você vai ter que fazer? Vai ter que estudar mais, vai ter que estudar mais, que eu digo, não infinitamente, mas mais, porque você vai precisar ter um resultado similar a essa pessoa que tem uma memória fotográfica, eu quero dizer para você que a variável está na sua dedicação e não no talento, então esse é o próximo tópico que eu quero conversar com você, quando a gente fala disso, de alguém ter uma facilidade, que relembre, nossa, tem um amigo meu que lembra o nome de todo mundo, que lembra todos os artigos, beleza, pode ser um talento, só que o seguinte, na hora de passar num concurso, você acha que prevalece o dom ou o treinamento, o dom ou a dedicação, eu posso garantir a você, com base em muitas pesquisas, eu vou citar aqui só dois livros, um chama-se Garra e outro Desafiando o Talento, são bons livros depois para você olhar com calma, se você acredita que não tem o talento, eu quero dizer para você que a variável está na dedicação, no que você vai fazer e na dedicação, na quantidade de esforço que você vai imprimir naquela atividade, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de academia, academia, tem gente que tem uma genética melhor que a outra, que é da outra pessoa, normalmente genética é a pessoa que vai à academia, você já viu isso? A pessoa tem uma genética boa, o cara vai todos os dias da semana e você vai uma vez por semana, então normalmente é isso, mas vamos botar que todo mundo vá junto e vocês façam seus treinamentos específicos e o seu amigo tenha realmente um resultado melhor com você, o que você vai ter que fazer para ficar com um corpo similar ao dele? Vai ter que malhar dois meses ao invés de um mês, o que ele conseguiu em um mês você vai ter que conseguir em dois ou três, ou seja, vai ser a sua dedicação que vai fazer a diferença, então se você não tem o talento vai ter que se esforçar mais, isso acontece com atletas, eu vou trazer muitos exemplos de atletas que são pessoas realmente determinadas e que praticam e que treinam para que pela repetição consigam bons resultados e não exatamente um talento da pessoa, os grandes atletas além de alguma coisa de talento, eles são extremamente dedicados e eu quero que você seja um atleta do estudo, que você se dedique ao estudo, eu vou comparar você ao atleta do estudo pela sua dedicação, persistência, determinação e foco. Só para trazer um exemplo nesse sentido, porque a dedicação, porque o treinamento e não exatamente o talento, porque você pode conseguir resultados muito mais expressivos do que alguém que tenha o talento, alguém que tenha esse dom. vou dar um exemplo aqui de dois profissionais, dois jogadores de futebol, estão aposentados no momento, mas por isso eu fico à vontade de comentar. Aqui o Romário e o Cafu. Se você tivesse que escolher honestamente para jogar no seu time na época, aura dos dois, quem você escolheria? Quem seria o talento e quem seria a dedicação? Você concorda que o Romário seria o talentoso? Romário falava que não gostava de treinar, mas ele tinha muito talento mesmo, nasceu com isso. O Cafu, ele teve muita dificuldade de entrar no clube. Para você ter noção, ele demorou nove vezes até entrar no clube. Ele tentou nove vezes passar pela peneira, que é a prova lá para você entrar, é o teste que você tem para entrar no clube. O Cafu aprovou nove vezes. Eu quero que, imagine você, fazendo o concurso que você deseja, chegasse em casa e falasse assim, olha, eu reprovei pela quinta vez, mas eu nasci para exercer essa função. A sua família poderia duvidar de você, até mesmo você poderia duvidar de você, mas o Cafu, ele falou assim, não, eu nasci para ser jogador de futebol. Ele insistiu. Ele falou que o que o ajudou muito foi o apoio da família. Nós sabemos que, muitas vezes, as famílias não apoiam, mas no caso dele, a família apoiou, disse que ele tinha que fazer aquilo, até porque ele não tinha muitas opções naquele momento. E beleza, o Romário não treinava, tinha o talento, foi se dedicando e o Cafu, com todas as suas limitações, alguém que é reprovado nove vezes não pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, você concorda? Ele continuou treinando para se destacar. O que eu quero mostrar para você é que, independentemente do seu talento, a sua dedicação faz diferença. Então, se nós pensarmos na Copa do Mundo, o maior torneio, o maior desejo do jogador de futebol é vencer uma Copa do Mundo, participar e vencer, sendo o ideal, se a gente pensar nisso, o Cafu, perdão, o Romário foi campeão em 1994, jogou a Copa e foi campeão em 1994, legal, com todo o seu talento. O Cafu, com toda a limitação que ele tinha, e dita por ele, não sou eu que estou dizendo que ele tinha limitação, dita pelo Cafu, que ele era extremamente limitado com dificuldade, mas tinha um esforço físico, ele tinha, imprimia uma força física muito grande, o Cafu, que não tinha talento, que foi reprovado nove vezes, jogou três finais de Copa do Mundo, o único jogador da história a jogar três finais de Copa do Mundo, foi campeão em 1994 e 2002, foi vice-campeão em 1998, e, para completar, ele foi o capitão da seleção. e, de verdade, se você perguntar para qualquer pessoa que acompanhou essa geração, ou se você acompanhou essa geração, ninguém discute que o Romário tinha mais talento do que o Cafu, só que, em termos de resultado, no maior torneio, no maior sonho dos jogadores de futebol, o Cafu teve mais resultado do que o Romário. Então, eu preciso pensar dessa forma na dedicação, que isso realmente faz a diferença. E, quando eu digo dedicação, não é só você exercer a atividade, não é só você estudar, não é só você cumprir uma tarefa. Esse jogador, ele gostava de jogar, os jogadores que são destaque, eles gostam daquilo, eles trazem, tiram aquela parte negativa do que tem que ser feito para a parte positiva, e você precisa fazer isso no estudo. Por exemplo, não adianta você chegar para treinar, para você estudar, assim, comparando a uma academia, a pessoa que vai para a academia, assim, aí vai lá, fala, ah, cara, hoje fiquei três horas na academia, é, ficou no celular, ficou dormindo, fez exercício ali, conversou com todo mundo, malhou a língua, não é? Malhou a língua, aí você conversou para caramba com todo mundo, aí fala, não, fiquei três horas na academia. Então, você está se enganando, você está se auto-boicotando, é um boicote em você mesmo, se atrapalhando, você acaba mentindo para você mesmo, para você mesma. Então, já que você tem que fazer essa tarefa, eu não tenho a fórmula mágica para tornar essa tarefa interessante, e tem dias que a gente não está bem mesmo, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em como conseguir resultado, em como conseguir me alegrar com essa atividade, e eu vou buscar possibilidades, a ideia da programação neurolinguística, a ideia de você olhar aquilo como um problema, olhar como uma coisa positiva, porque isso vai depois auxiliar você a ter uma vida melhor, auxiliar a sua família, auxiliar as pessoas próximas a você, conseguir auxiliar a nossa sociedade, então existem várias possibilidades para você se animar. Então, ao invés dessa imagem, quando você for a uma academia, no caso, ao estudo, só estou fazendo a comparação com uma academia, eu quero que você pense nessa aqui, de você se divertindo com o estudo, aí você pode falar assim, Misiara, calma aí, me divertir estudando, está difícil isso, você tem que vibrar com o estudo, você tem que falar, pô, como é que eu vou decifrar isso, como é que, nossa, que coisa interessante, você tem que armazenar essa informação pela repetição ou pela emoção, quanto mais feliz você estiver, quanto mais relaxado você estiver, maiores as chances da retenção de informação, senão você libera cortisol, é um hormônio que acaba atrapalhando a sua concentração, ele não ajuda, você fica mal com ele e você não libera, você não consegue liberar a endorfina, que é aquela que você gosta, que você se sente satisfeito do prazer, de uma coisa prazerosa. Então, quando pensar no estudo, lembre do seu propósito, onde você quer chegar, porque se você entender que é só uma tarefa repetitiva, não vai dar certo, eu preciso que você pense cada dia, dia a dia, quais são as vantagens de você estudar, não só pra ter o conhecimento, mas também pra conseguir alcançar o seu resultado no concurso que deseja. Então, estamos preparando o terreno, estamos falando de coisas muito importantes pra você preparar, se preparar, pra conseguir o resultado que deseja. vamos depois falar mais de mudanças de hábito, e depois entrar nas técnicas, falando de controle emocional, de estudo, de técnica, de estratégia, e várias outras ideias, vários outros elementos que vão auxiliar você a conseguir estudar e reter a informação. O tempo inteiro vamos falar de retenção de informação, e não somente de ser aluno, mas ser estudante e guardar o conteúdo pra aplicá-lo da melhor maneira na prova. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. A gente volta. a gente volta.